Oooooopa! Fala! Tudo tranquilo? Roma! A missão é traidor dos Roradrim. Vamos entrar nas ruínas esquecidas e matar o cara lá. Esqueci o nome do cara. Aí já estamos aqui. Trilha para o oasis. Vamos achar então a saída aqui. Estou sempre abraçando o mapa, né? Procurando entradas e tal. E não vou adentrar muito em combate com esses monstros normais aqui. O esquema vai ser continuar focando nos monstros tipo aquele daqui da... não. Nos monstros únicos raros e tal. Bom, eu abri um baú aqui. Caiu um item ali único. Vamos limpar. Um presidente para... Um presente, cara. Que porra de... Um cinto. Ahn... Aí. Cordão... Do Sherma. Lendário, lendário, lendário. Beleza. Coloca ele aí. Uma bota nova também coloca. E o presente. Acho que é para alguém da minha lista de amigos, né? Envia. Tá aí. Tá aí. Enviado. Precisamos nos apressar. Não tenho essência. Tá aí. O primeiro... monstro meio que... Multiplicou. Morreu. Você nunca deixa de me impressionar. Ó. Tem uma... Tá piscando ali. Ué. Runas. Esqueci isso. Ah! Ele falou, ué. Zoltun Kell. Zoltun Kell. O nome do rapaz. Eu tô sem escudo? Ué, ué. Não tô, não. Não. É. Ai, diário. Eu não queria pegar porque ele vai começar a falar no meu ouvido, mas... Aqui. Estamos todos de acordo. Ele quer duplicar o poder das pedras. Tem um... Tem um... Um bicho único aqui. Vai, Gogolém. Ok. Vai, 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 vai. Esse círculo aí que tá aparecendo eu boto que é do meu item. Porque o meu item ele causa uma área de picles lá. Vai, morreu. Ok. Tá piscando ali. Vai, 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 vai. Ok. Aí tem outro bicho único ali. Vamos limpar aqui atrás para não dar merda. Aí. Morreu. Mais uma arma. Excelente. Aumentar o... DPS. Eu peguei. Agora tem que falar. Tem que voltar. Conversa fiada, velho. Missão concluída. Nível 36. Ok. Ok. Ele tem algo de útil a nos dizer. Aqueducts antigos. Bem intrigante, não? Será que seus amigos... Eu dei mó voltão aqui, mas eu boto fé que esse mapa aqui não é random, não. Eu não dei. Já me vi. Não tem que voltar. Apóstolo. Que puxou até fazer o mapa. Os barulhos... Vam ter o mapa. Muita summit. Ficou até o tempo. Não. É. Não. Não é. Morreu Muito bem Mais um monstro Esse é que é bom Pula golem Ai, eu tô confundindo a minha hora com Morreu, 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 morreu Ah, encheu o inventário Depois a gente vai lá e Quebra tudo Vende, sei lá, alguma coisa assim Mas Vamos pra cima ali Acho que é pra cima Tem um baú ali que eu quero pegar Vamos limpar essa galera aqui Aí Aí Ahn Essa vez não veio O único, né Aí também acho que Ia ser um tiquinho e meio Apelação Vamos pra Vamos continuar pra cima ali É aqui, é aqui, olha só Dá neles, dá neles Acabou, acabou os corpos Excelente Vamos entrar nos arquedutos Posso abrir o portão São duas alavancas Vamos poder abrir a passagem alargada Beleza Aqui no meio, acredito eu, né É, o Belial, e o Belial Sai fora, Belial Ah Ah, bosta O teu daqui a pouco Daqui a pouco É, o Belial esteve aqui antes de nós Ah, para aí Level up, nível 37 Eu vim descendo ali também Explodindo tudo Ixi Pula agora, além Para a gente poder tirar essa galera Ixi Ixi, meu Deus do céu Estou preso Ah, é que o bicho é É, é, é É o único É que eu não tinha visto, olha Que coisa mais desagradável Caiu o peitoral ali Único É um evento Vamos ver A Ori de Shimizu Tem dois engastes ali Tem que ver qual que é A pedra boa para colocar É, aumenta 15% o dano De lança cadavérica Beleza Vamos ver qual que é A lança cadavérica aqui Ah, é aquela que é Single target, né Vamos ver se vai se dar bem aqui Deixa eu ver Vamos fazer Colocar o ricochete aqui Vamos ver se vai prestar Eu tenho a impressão de que É um negócio mais single target Isso aqui Mas ele tem um esquema do ricochete Aí, ó Tem mais um bicho aqui Bem testado Ok Ok Eu acho que A explosão É melhor Aqui nesse contexto Não, a explosão vai ser melhor Aqui Estou preso Com certeza As explosão Ser melhor Vale Sem sombra De dúvidas Morreu Morreu Beleza Bem apertado Os corredores, né Aqui pra cima Primeira alavanca, então Uma alavanca E agora A gente precisa Da segunda Deu um desafio Deu um desafio Mestre das feras Ali Eu não sei do que você trata Mas Tá valendo Aqui Aqui, aqui, aqui Vitor O mundo Aqui Abate 30 Eu quero pegar O balbo E o meu 38 Tem um Um goblin Ali, ó Vamos ver se eu Pega ele Aí Caiu uma Cacetada de coisa Carregado Aí Acabou a porra Do espaço Bom Organização De inventário Vamos Quebrar as coisas Aqui E vender Trocar o que tem Pra trocar Arma Que sabe Arma de uma mão Uma arma de duas mãos Espada Deve ser de uma mão, né Isso Muito bem O resto das armas A gente Eu vou quebrar Porque não vale Nem sem a cocada Reciclar Ah, eu não posso Colocar por categoria, né Reciclagem em massa É o que? Não Não, então Se eu não posso Colocar por categoria Eu vou Trocando aqui Ó Trocando o que dá Pra trocar de bom Ó Esse capacete Aqui Eu já vou Colocar ele Porque ele tem Um engaste Ali Isso Pronto Armadura Não Ombreira Aqui Não Tem uma luva Pronto Agora o resto Eu posso mandar Para a vala Aqui Eu só vou Guardar o único Só por guardar O mesmo Vou ver Para o baú Pessoal Ok Não É ali em cima Reciclar Reciclar Já tem como Ir direto Aqui Né Isso Desafio Bom demais Para remessar Foi essa Reciclagem Que eu fiz Aqui Vai tudo Vai tudo O lixo De um guerreiro Ok Mais um desafio Depois é que Eu vou ver Para que serve Essa parada Acreditei Que serve Para forjar 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 Por causa Do outro Personagem Que estava Nessa Conta Tem umas Que eu já posso Até fazer Nível 37 Por exemplo Olha lá Nível 18 50 Nível 26 É a mais alta Que eu tenho De necromante Vem Vem com 4 Propriedades Mágicas Aleatórias A minha Tem 5 Provavelmente Por causa Do Do nível Cria 3 Só para a gente Vem com 3 4 No caso Mas 5 De essência Máxima E tal Beleza Mas Se tivesse Level ali 30 e pouco Aí O DPS Provavelmente Ia ser mais Próximo Bom Vamos continuar Vamos continuar Acho Topaz Cara Rubi Tá ali O Rubi Vamos voltar Agora Ver esse negócio Da Da joia Porque tem que fazer A combinação Né Pra poder ir upando As joias Encantar Tintura Treinar Não 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 Ahn Ali 15% De bônus De diferença Não O esquema É tipo Juntar Pra poder fazer Uma pedra melhor Eu só vou ter Uma mesmo Então não adianta São duas Né Pra poder Ir pro próximo Pro próximo Nível De joia Ali Então Não adianta Mesmo Tem que cair Mais um Uit Eu fui pegar Um baú Aqui Tá cheio De indivíduos Aqui Mata Geral Aí Muito Bem Tem um bicho Único Aqui É o Marimbondo Saco De ouro Ali Que é Diamante Mais um Baú Pelo menos É cheio de baú Aqui Opa E olha lá O rubi Que eu acabei De falar Agora Agora sim Eu teria Que fazer A transformação Pra botar No elmo Lá Olha lá Aí Eu teria Que colocar Só pelo NPC Né Eu não sei Onde é Que tá o NPC Aqui Posso Botar Ponto 1 Igual É No Nos Outros Jogos Vamos Bem Rapidinho Ok Então Coloquem Nessa Seção de Comentários Onde é Que tá Esse rapaz Ai Já cheia Bem Aqui Mesmo Ai Vai Ter Inimigo Agora É Só Descer Tem Alguém Vivo Aí Opa Deixou Único Ponto Ponto De Controle Muito Bem Ok Tem que matar Os bichos Aqui Deixa eu olhar O mapa Não É pra baixo É pra baixo É pra baixo Opa É ali Tem um Aí Pronto Foi de uma vez Só No Corpse Explosion E Desafio Esplendor Sem precedentes Trilha antiga Agora Tem Sangue Tem que pegar Dois itens Aqui Caverna do Traidor E na Câmara do Assassino Opa Já tá Piscando Aqui Logo Na Entrada Olha só É a Câmara Do Assassino Opa Tem um Bicho ali Tem um Bicho ali Que é interessante Matar Sair ali Pra não tomar Aqueles Hit Kill Que eu tô tomando Hum Tô congelado Morreu um Morreu um Morreu todos Olha a galera Que tem aqui Vamos focar Aqui então Aí Bruta Mais uma galerinha Aqui Não Não tinha tanta Gente Não Achou 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 E agora Nós precisamos Ah tem um Um mini Chefe Aqui Ah já Tá quase Morto Já Aí E agora Sim Vamos voltar Tem a barra Carregando lá em cima Aí Agora vamos Procurar O A caverna Do traidor É bem aberto Aqui Andassem direto Em campo aberto Chega me dar agonia Porque O esquema é ir Pelos cantos Abrindo o mapa Ali Tem um Tem um 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 Goblin ali Pega ele Morreu 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 Credo Ele Estava pobre O saco dele Não estava Estava vazio Tem um único O Gruli Radiculas Opa Pouca essência Pula aí Olha aí Isso Morreu Caiu Um anel Um anel Tem uma ponte Aqui E Não é aqui Não por enquanto Alguma coisa vai acontecer Aqui Provavelmente deve ser A entrada final Aí Vamos continuar procurando Rapazes Eu já dei a volta Já dei a volta Pegou um monte de diário Aqui Com uma conversinha fiada Do caralho Sobre Sobre O local A lorda A parada Ok Vamos pelo meio mesmo Vamos cortar ali Vamos subir Ixi Olha Apareceu um bicho Foi a metade Da Da vida Morreu Morreu E foi pro level 40 Muito bem Ah é uma Dá pra poder Entrar na caverna Ali onde Mas não Vamos Focar no objetivo Um bicho Fiquei preso Ali no meio Cara Aí morreu Ah o WP Tá aqui Eu fiquei Os bichos me mobaram Ali fiquei preso Mas Não tem Hit recovery Né Aqui no Diablo 3 Pelo menos Ainda não Ainda não vi Olha lá Ele tá piscando Se tem É muito Muito rápido Acho que não é nenhum atributo Mas coloca aí Na seção de comentários Eu não reparei O Hit recovery Aqui Um bicho único Aqui Vamos Vamos Explodir Ai Ai Sai de pé Morreu Um bicho raro No caso Né Balzinho Balzinho Diamante Ixi Me prenderam De novo Aqui no canto Ai Vou morrer Não morri Vai Morreram 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 Ah tem mais um aqui Agora morreu E a seta Já tá apontando Ali Tá perto Nossa Tem o nível 2 Ainda O ato 2 Acho que é Um tique maior Que o ato 1 Viu Explode todo mundo Explode todo mundo Bom Espero que seja O último andar Na casa Né Mais um Filhotinho 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 Tava muito ruim ali em cima Pula agora Morreu Ah Achou Missão cumprida Agora eu tenho que entrar Provavelmente naquele lugar lá em cima Pra poder Finalizar o rapaz Vamos sair Isso, lá em cima Exatamente Beleza Isso agora É basicamente É a boys fight direta com ele Eu acho que ainda tem tipo todo um mapa ainda antes de brigar com ele Vai ter um WP Parece que cheguei bem na hora Que bom Estão todos Sério É Atrás desses portais estão duas relíquias que eram energias Quero pegar as duas relíquias ali Olha Mas enfim Vamos voltar Vou fechar o vídeo por aqui Olha o Belial aí Só não deu pra brincar aqui com as joias Deixa aí na descrição de comentários Tá ali as joias ali Como é que eu não tinha visto Ah porque eu tinha que salvar o cara Tinha que fazer a missão lá do cara Ok Eu posso fazer O rubi Não posso combinar? Não, é aqui Isso Ali Isso Combina Ok E aquele rubi quadrado ali Conquista Eu tenho que ter o joalheiro nível 8 E dois rubis quadrados aqui Ok Treinar Nível 7 Nível 8 Ok É dinheiro? Ok Não posso mais Acho que não Beleza Agora eu posso fazer as outras Fórmulas Quando eu tiver No caso Mas eu Eu vou colocar Como é que eu coloco aqui No console No capacete 20% de bônus de experiência Ah sim Eu escolho Aqui Estou equipado É essa daqui Ok Depois eu posso remover Pelo visto Mais um troféu Depois eu posso remover Muito bem Então Esse daqui Outros Resistência a tudo Força Inteligência Destreza Vitali Então é Amarelo Inteligência Eu posso vir aqui Então E Fazer o que dá pra fazer Ai Só tem ruim Né Só tem ruim Então Porque eu tenho Uma calça Que tem Dois Dois Engastes Né Bom Mas enfim Deixe aí O seu comentário Achei o joalheiro Tem que fazer a quest A gente se fala na próxima Um abração Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma